Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou indicar três Instagrams de moda masculina para você se inspirar. Então, se tu curte conteúdo de moda masculina, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo que isso me ajuda demais, beleza? Bora começar! O primeiro da lista é o RowanRow. Ele é de Londres, ele é londrino, e aí cara, o Instagram dele tem uma pegada mais tradicional, com esporte fino, e ele monta looks bem alinhados. Ele vai um pouquinho ali para o casual também, mas a maior característica do Instagram do Rowan é que ele tem uma pegada, sabe, bem alinhada, terno, costume, camisa de botão, e aí acaba ficando calça de sarja também, e muita calça de alfaiataria. Então, esse Instagram aqui é para a galera que curte esse estilo, sabe, mais alinhado, calça de alfaiataria, tem bastante inspiração aqui. E assim, às vezes ele posta um look ou outro no estilo casual, puxando para o urbano, sabe, ele também tem um estilo bem urbano. E aí, se você está perdido nesse lance que eu estou falando dos estilos aqui, aqui no canal tem um vídeo sobre oito estilos masculinos. E aí eu vou deixar ele aqui em cima, e lá eu falo sobre esse estilo, né, o estilo tradicional, o estilo urbano, o estilo, enfim, eu vou dizendo sobre os estilos lá, beleza? E aí, cara, eu curto bastante o Instagram do Rowan, e assim, o Instagram dele já tem uma pegada, eu não vou dizer catálogo, mas é uma pegada de fotos mais posadas, fotos com fotógrafos, não tem uma pegada de lifestyle, sabe, dia a dia, não tem muito. Então é mais um Instagram para você entrar e se inspirar nos looks mesmo, essa é a proposta do Instagram dele. E aí eu vou deixar o arroba dele e dos outros aqui embaixo, porque, né, arroba às vezes é meio chato falar com aquele monte de palavras, às vezes não faz sentido, é abreviação, então vai estar o arroba dele aqui embaixo. E aí, bora lá, o segundo Instagram que eu quero indicar aqui é do Ad Gordon. Cara, eu curto bastante o Instagram dele, diferente do RowanRow, ele já tem uma pegada um pouco mais lifestyle, ou então ele posta fotos do dia a dia dele, e aí fica um estilo bem legal. Ele já tem um estilo um pouco mais urbano, um pouco pro refinado, cara, fica muito legal os looks que ele monta, ele tem mais aquela pegada casual, e aí, cara, tem muito look com jaqueta, com casaco, camisa de linho, calça de linho, e fica muito maneiro o Instagram dele. Como, assim, eu não acompanho, galera, a vida e os stories desses Instagrams que eu tô indicando aqui, então acompanho só o feed. Mas o Ali Gordon, ele posta muito foto de moda também, mas com uma mulher, eu não sei se a esposa ou a namorada dele, mas ficam uns looks bem legais, às vezes eles fazem uma parada tipo, o look um do outro meio que combinando, sabe? Fica bem interessante, às vezes os dois de bota, os dois de camisa xadrez, enfim, tem uma pegada bem legal, bem lifestyle, eu curto bastante o estilo do Ali Gordon. O terceiro Instagram que eu quero indicar aqui é o do Gonçalo Oliver, ele tem um estilo total street, então, se você curte essa pegada, cara, tu vai se amarrar em seguir. O Gonçalo Oliver, ele tem bastante look street, galera, é essa pegada, sabe? É, casaco over size, track pants ou calça de moletom bem larga, bastante sneakers, e assim, a questão dos sneakers é um ponto muito forte do Instagram dele, ele posta muito, muito look evidenciando os sneakers, então, eu até falei aqui no canal sobre as tendências pro outono 2019, vou deixar esse vídeo aqui em cima, e lá eu falei sobre montar looks e deixar o tênis, os sneakers em evidência, e o Gonçalo Oliver, ele faz muito isso. Ele também agora, né, por conta do neon, tá em alta, ele tem postado vários looks neon, tipo, look inteiro neon, enfim, a galera que curte o street vai gostar de seguir lá o Gonçalo Oliver. Ele também tem a pegada um pouco lifestyle, não chega a ser tão lifestyle quanto o Ali Gordon, que eu falei aqui, mas ele tem umas fotos um pouco mais casuais, sabe? E, cara, fica muito legal, eu curto bastante o estilo dele, ele é todo tatuado, enfim, pra você que curte, né, essa pegada street, vai lá dar uma olhada no Instagram do Gonçalo Oliver, Gonçalo Oliver, isso, Gonçalo Oliver, você vai se amarrar no Instagram dele, beleza? Se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram, meu arroba é ti__mmartins, beleza? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo desse, de indicando Instagram de moda masculina de caras brasileiros, beleza? Se você quiser que eu faça esse vídeo, deixa aqui nos comentários, curte o vídeo que eu vou ficar de olho, se tiver uma quantidade expressiva de pessoas, né, de vocês pedindo vídeos de indicando Instagram de moda masculina, eu vou fazer esse vídeo e aí eu posto aqui também, beleza? E é isso aí, curte o vídeo, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram, tchau! Tchau!